Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Oro Primeiro Salles 4 Jogando com o Brandeburgo rumo aos super soldados aqui E agora nós vamos aproveitar um certo momento aqui de fraqueza dos nossos inimigos Deixa eu ativar esses forços aqui, esse forço aqui também Pro próximo tique mensal Tá bom, tique mensal E aí, entendeu? Ok E agora eu pretendo declarar guerra na Lituânia, mas eu não vou declarar diretamente assim, galera Porque isso significaria ter que lidar com a Lituânia, lidar com a Polônia, lidar com o Lundenberg Sem... sem ajuda, tá? Isso, assim, é suicídio, no mínimo, tá? Simplesmente não ia rolar O que eu vou fazer aqui é declarar guerra em Lundenberg, né? Lundenberg tá bem longe de mim, isso tá ok E a Lituânia, ela vai vir junto, tá vendo? Então, boa Lituânia, é disso que nós estamos falando Venha junto, minha querida Isso aqui já tá habilitado no local Defensiveness, isso tá ótimo Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Eu quero, primeiramente, que Smolensk seja... Me ajude a fazer SIS, isso tá ok E a Silésia também, ela pode habilitar o SIS Mode dela aqui E Silésia, você, por favor, tá? Vou até colocar você aqui Seu objetivo é pegar esse Forte Que esse Forte aqui é um Forte nível 1 Então, a Silésia ali, sozinha, consegue fazer E Magdeburg também, eu vou habilitar o SIS Mode dela Então, perfeito, né? Vassalos, cuidados com sucesso Esse cara vai vir, né? Perfeito Vamos pra Vilnius primeiro Vou colocar três regimentos aqui Dois aqui Dois aqui Perfeito Deixa eu desativar Essas... Esses suportes aqui Vou deixar o suporte ativado somente aqui Isso, tá ok Vem comigo, meu querido Depois eu te explico Vem comigo, depois eu te explico É isso Quero... Não os canhões, né? O arca Não, aí não, pô O cara tá de sacanagem comigo Ok, você vem pra cá Você vem pra cá Aí vai faltar, gente, né? Então, metade só Vem pra cá Vamos fazer essas SIS separadas aqui E é isso A Polônia tá... Pensando em fazer alguma coisa Que provavelmente vai dar bem errado pra ela Mas ok Se lese assim, né? Assim, ali, ó Aqui, ó Ajuda ali Os caras não vão conseguir Adoro vassalos Vassalos é uma coisa maravilhosa Por favor, sai daqui, tá? Isso aí não me ajuda Você vem pra cá Você vem pra cá Isso aqui é um forte Na verdade é Você vem pra cá Está ok Beleza Você também vem pra cá O Molesk resolveu ajudar ali embaixo Você vem pra cá Beleza Poderia bloquear esse lugar aqui, né? Eu... Na verdade, eu vou fazer isso Acho que três navios são suficientes Pra bloquear E vocês podem continuar Protegendo o comércio No Baltic Sea E uma das coisas Que eu não posso esquecer, galera É que agora eles têm Os Rays e o Artex de graça Então, pum Guerra significa dinheiro pra gente O AK desafiando a Polônia Com 35k Exatamente Quero que eles vêm pra cima Quero ver De qual que vai ser Dessa Polônia Isso é tudo isso mesmo Ok Agora vocês fizeram o correto Agora vocês fizeram o correto Maravilhoso Vocês não têm canhões Mas isso está ok Vocês começaram essa CID aqui Primeiro, pelo menos Magdeburg está Adiantado na CID Em relação Aos nossos inimigos E Luneburg Assim, sinceramente Não me importa Não me importa com Luneburg Os caras vieram Sai daqui, ô Cara chato Ninguém chamou vocês na guerra Não esquece de pedir like Pra se inscrever É isso, galera Não se esqueçam de se inscrever Deixar aquele likezão aí Gigante já Isso ajuda demais o canal E se você curtir jogos de estratégia Você tem mais que motivos Pra se inscrever aqui Tá É isso Deixar mais um exército aqui É o Manpower? Não Era pra estar normal Esse lugar aqui é um lugar Nível 3 Bom, deixa esses 9 casas aqui mesmo E deixa o Mercenário aí também Como é que eu estou de... Arme profissional Isso está bacana Posso pegar ideias Poderia pegar Mas eu vou gastar esses 400 pontos Sem subir minha legitimidade Vou subir o máximo aqui 60 pontos de legitimidade É muito melhor do que o que a gente tinha Esses caras vão perder a guerra de CID aqui Com certeza Afinal de contas Esse cara aqui deve ser um 5 de CID Não, só um Ok Deixa eu explicar Esses caras aqui estão sofrendo Vou fazer esse shift aqui Tem 3 regimentos de Smolensk Tá, isso aqui é um forte nível Não Não, não faça isso Smolensk Não Não, não O que eu estou fazendo? Aqui Smolensk Smolensk Ei Smolensk Ei Obrigado Esquece aquilo lá Depois a gente faz aquilo lá Primeiro se concentra aqui Ok Magdeburg você deveria ajudar Essa seja o que aconteceu Perfeito Eu vou passar imediatamente isso aqui Para Silécia, certo? Acho que a Silécia é o cara que está mais me dando trabalho Velho, os caras tem 100 Ducatos What the fuck Silécia? O que você arrumou? Meu Deus Primeira coisa que eu vou fazer é Não Pior que eu não posso nem habilitar isso aqui ainda Uau Tá bom Então Silécia Toma conta isso aqui Hum Tem algum outro forte Tem esse forte aqui embaixo Eu vou tirar isso aqui Vamos fazer um Carpet Seed Isso aqui também é um forte nível 2 Celécia Por favor Põe isso aqui Vou fazer um Chief Consolidente aqui Eu ainda não quero lidar com isso aqui de verdade Acho que não vale a pena Eu quero ver o que tem aqui para baixo Eu quero ver como é que está esse forte aqui Que situação Se os Se os rebeldes estão por ali De qualquer Por que que tem Sai daqui e vai fazer o que você quiser Esmolensky É de fato tem Está vendo Esse cara está aqui embaixo Eu vou deixar ele aí Não tem porque eu me preocupar com ele Simplesmente eu não preciso lidar com esse cara Não é necessário Vamos continuar nossas Seeds aqui Normalmente Fingindo que não é com a gente Perfeito Vamos dar um Carpet Seed aqui E já já a gente vai tirar a Lituânia Não tem porque também eu estender a guerra com a Lituânia Esses caras aqui Fazer o que eles tem que fazer Mas essa da Lituânia sumiu Os caras esconderam o exército deles Em algum canto por aí Estou tentando se fazer assim Dos Dos zilhões de Zilhões de rebeldes que eles tem Esse forte aqui caiu Maravilhoso Você pode vir para cá Eventualmente eu vou ter que lidar com isso aqui Porcaria Canhões assim sozinhos não são Boa coisa Nunca são Vou deixar um soldado aqui só também Para vir para cá Beleza Ok Você pode vir para cá Tolerância boa Isso aqui foi meu rei que pegou isso? Uau Eu nem sabia que dava para pegar isso aqui Meu cara da diplomática Reputation aqui morreu né Vou pegar de novo O cara da reputação diplomática É isso Você vem para cá? Ok Caraca Olha o Léo É isso aí Léo E aí Léo Cadê o Léo? Seja bem-vindo Léo 10 anos de problema ali de novo né Legal Deixa eu ver se Acho que é Smolensk né Também é Smolensk Isso aqui é Potovsky Isso aqui também é Potovsky Você provavelmente está vindo para cima de mim não é? Eu acho que é Eu sinceramente acho que é Deixa eu tirar esse exército aqui Ok Reuni esses exércitos aqui Escreto ok Escreto ok Ah nem suei né Lituália não deu nem graça 81% com low entusiasmo Lituália assim Sinceramente não deu nem graça Reparations Humiliate E vamos pegar as coisas aqui de Smolensk Que é isso aqui E essas coisas ao redor né Então seria isso aqui Ah Fora que eu vou ter problemas aqui Sério que você não quer se entregar com isso? Acho que eu não preciso exatamente de grana né Vamos pegar províncias O resto eu não quero tirar Eu não sei Tem que pensar nesse tratado aqui Você vai ficar aí? Como é que vai ser isso? Você vem pra cá Escreve a Potorian Supportes Esse cara vai fazer essa sede aqui Eu preciso pensar no tratado galera Me dê um segundo aí Ok galera Voltei e eu acho que o tratado de paz que eu vou fazer vai ser esse tratado Eu acho que é um bom tratado Mas demais Deixa eu tirar esse exército aqui de cima Pra que todos eles fiquem exilados E eu consiga retornar meu exército lá pro início Ok Vamos fazer paz Você me dá mais esse dinheiro? Na verdade não né Ok Então tchau Vamos pegar aqui 207 do Catos E essas duas províncias O Arreparente E principalmente o Miliei Pra aumentar nosso Power Projection E é isso Tchau Lituânia Thank you Passar bem Eventualmente eu vou ter que vir aqui Cuidar dessa Desses rebeldes Na verdade deixa eu até olhar isso Como é que tá Hum Não aqui Eu quero olhar Quero olhar Aqui Quero Show subjects Tá tranquilo né Esses caras tão longe de ruir Pera Tem alguma coisa errada É você tá longe de ruir na verdade Na verdade não tá mostrando E quando não tá mostrando É meio preocupante Sabe por quê? O jogo mente Às vezes Principalmente quando ele não tá mostrando Polônia Você me deu acesso militar? Meu acesso militar Que você ainda tá ativo Na verdade está Eu queria desfazer Essas 6 aqui Mas Vamos Cuidar desses exércitos Vamos pra cá Todo mundo pra cá E então pra cá Por favor Pra cá Pra cá E pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Pronto Melhorou Ok Let's go Ufa Trade League A Ordem Livoniana Virou uma marcha Provavelmente porque A Lituânia tava tendo problemas Polona quase nunca sofreu guerra E teve problemas com rebeldes Ela deve ter mais dinheiro que a Lituânia A quantidade de dinheiro que ele entrega É baseado no total desenvolvimento Da nação E não necessariamente No tanto de dinheiro que ele tem em caixa Tem uma pequena diferença Cara O rei da Da Lituânia Aqui não morre Um detalhe O cara não morre Uma coisa que eu esqueci de fazer Era Obrigar a Lituânia A desfazer A aliança dela Com Com a Polônia Porque se eu declaro Guerra na Polônia Agora A Lituânia Defende eles Esqueci desse pequeno detalhe Mas whatever Eu tenho 14% Por favor não caia 14% Pelo amor de Deus Assim É muito azar Pra uma pessoa só Se cair em 14% Ai Adoro esse jogo Jogo maravilhoso Quantas vezes aconteceu isso mesmo? Todas? Né Porque a impressão que eu tenho Foi todas as vezes Esse cara deveria estar Fabricando Spy Network aqui O outro deveria estar Sei lá Fabricando Spy Network aqui também Pera Mas com isso aqui Vou até olhar uma coisa Eu acho que você fica negativo Se você estiver assim Na verdade você fica É Se vira aí Eu vou cuidar dos meus rebeldes Lá do outro lado Minha da mãe Me dá acesso Militário aí Vai Obrigado Cuidado meus rebeldes Let's go Esses caras se virem Eles que disfarçam Essas seas e tudo mais Menos dois local Um rest Onde? Alt Onde? É altmark mesmo Alt Altmark aqui Menos dois Um rest Não necessariamente Me interessa Local golds produced Modifier Me interessa um pouco mais Eu acho Não esqueço de dois De um rest Não tem problema Eu quero Local golds produced Porque aqui produz Cloth E Cloth é muito bom King Army Tradition Ou Army Profissionalist Army Profissionalist Sempre Ah no Brasil Vai perder dez De lealdade Bom Já não é leal mesmo Então whatever Eu quero Inclusive Deixa eu até olhar Isso aqui Se eu entregar Isso aqui Para os burgueses A lealdade Vai subir em cinco E a influência Vai subir em três Ponto quatro Tudo bem Então você não está No cap de influência Ainda Eu não posso Entregar aquilo ali Para vocês O que é uma pena Porque isso aqui Está com 95 de autonomia É o importante Centro de Comércio Tem um pouquinho De unrest Mas está ok Na verdade Poderia dar aula Do What? Prestar mais atenção Nas aulas do jogo Nas explicações Aqui Imagina a aula Onde ele deve Se preparar muito Mais no ambiente De criar Do que nós estamos falando O cara que morreu Tem o cara do Prestige O cara do Step Coast Vou pegar o cara do Prestige Por enquanto E chutar fora O cara do Step Coast Para ver se vem alguém Um pouco mais decente O cara da disciplina Muito bom Você não precisa vir Você vai fazer O que você quiser Os velhos ali Mas essa da Lituânia Vai ser Explodido agora Lituânia Minha querida O que você está fazendo Da vida Raise WarTech Sempre Que eu estou Basicamente Ganhando grana Com isso Cara Eu tenho 800 Do caso Vamos fazer Alguma coisa Aqui Eu posso fazer Isso aqui Em Denzing Eu vou fazer Na verdade Vale a pena Manpower Talvez 240 aqui 148 aqui É isso O que eu perdi É o melhor Sempre Sociologia e filosofia Estas duas matérias É o meu professor Certos são melhores Deixa eu olhar Uma outra coisa Aqui Na construção Não aqui Eu quero Workshops Quero incluir Subjetos Porcaria Talvez Isso aqui Incluir Subjetos 016 Magdeburg Talvez até Vale a pena Eu não vou fazer Isso Não quero que eles Façam mais dinheiro Por enquanto Eventualmente A gente pode fazer Deixa eu dividir Esses exércitos Aqui Fazer essas cílias Aqui de uma vez Por todas Se esse cara Vier pra cima Eu vou Lutar com ele Tenho 63 de legitimidade Tá vendo galera Eu vou subir Mais dois pontos Eu acho Seis anos A frente Infelizmente Vai atrasar Minhas ideias Mas isso tá ok Subir mais duas vezes Aqui vai por 83 Isso tá ótimo Mas uma vez Só seria o suficiente Duas vezes Foi meio exagerado Da minha parte O lado bom É que nossa legitimidade Agora tá alta Esse cara tem Moral Off Arms E tem Tolerância De heréticos Eu tô com um cara Bem forte Eu tenho um tratado Com a Boemia Ok Um gri aí Como é que tá a vida De boa né Perfeito Então desfiz As cílias aqui Os caras ainda Tão brigando Aqui né Brincando Dizendo Minha guerra aqui Tá tranquilo Eu deveria estar Enquanto isso Justificando Guerra na Boemia Depois na Dinamarca Tem muita gente Que eu preciso Justificar a guerra O primeiro tratado De paz Importante Que vai cair É o da Boemia Em 503 Da Pomerânia Em 505 Então tem que ficar De olho nisso Boemia 503 Boemia Quem que são Seus inimigos Exatamente Polônia Brandeburgo E Hungria Hungria é seu inimigo Bem interessante Vamos fazer essa Seja aqui O que que tá rolando Colonialismo surgiu Isso Posso pegar Tec Diplomática 5 anos A frente do tempo Eu ganho Inovativeness Ganho Então eu vou pegar Vou pegar Por causa do Inovativeness Yep Vou pegar Por causa do Inovativeness Só vou pegar Por causa do Inovativeness O Increase Inovativeness Que dá Aqui é muito Interessante Então não dá Pra deixar passar Tô sofrendo Um atrito Aqui Sério Ah por causa Do inverno Provavelmente Pera Eu tenho Dois canhões Ok Eu aumentei Meu limite Aumentei Dois Eu acho que Eu quero fazer Dois canhões Vou me ajudar Na cinza Eu vou fazer Sim Por favor Não fique aqui Cara Eu não te quero Aqui Tá Não te quero Fazer não Sofrer atrito Tipo Não mesmo Sai daqui Ok Magdeburg Inovativeness Que vieram pra cá Fique aí Aí pode ser Pão que é 42% E não cai Né velho Aquilo ali Com 14% Caiu Olha lá 42% E não cai Se diz infinitas Um de base Tax Em todos os lugares Ok Deixa eu dar Uma olhada Aqui numa coisa Clicar aqui Clicar aqui Colonialismo Ainda não chegou Perto da gente Então tá tranquilo O que eu vou fazer Aqui é desativar Esse edito Não quero pagar Por esse edito Por enquanto E eu vou desativar Esses fortes Também Esses fortes Não deveriam Estar ativos Não Porque Estou pagando Grana Grana ali A toa A gente tá fazendo 11 Ducatos Galera Uau É muito dinheiro 6 Ducatos São de War Aparece A Dinamarca Tá nos dando 2 Ducatos Nesse momento A Bohemia 2 Ducatos A Lituana Quase 1 Ducato Muita grana Perder Sinto de legitimidade Ou Sinto de Prestígio Eu vou com Legitimidade Porque eu não quero Perder meu prestígio Porque Eventualmente Eu quero Clamar O trono da Bohemia E isso Significa Que nós Precisamos De prestígio Alto Cara O rei deles Tem 50 anos O cara Vai viver Mais que o nosso Você vai ver O nosso tem 30 aqui Tô com um problema Aqui em Ula Tô com um pouquinho De Rebeldes Já Aqui um pouquinho Também Eu preciso terminar Finalizar minha guerra E passar esses lugares Pra Smolensk Eu não acho Tá recebendo Grande Música Interessante Eu não acho Que eu queira Anexar esse território Deixa eu até olhar Isso Sinceramente Não acho Que eu queira Isso aqui vai me dar Uma expansão Agressiva gigantesca Vou até olhar Vou pegar um forte Aqui Perfeito Deixa eu recuar Esse cara Vou até olhar Se eu pegar Isso aqui Quanto expansão Agressiva Eu ganhei? Não muito Também Então vamos pegar Né galera Se dá pra pegar Vamos pegar Se dá pra pegar Vamos pegar Não é um lugar Tão ruim Não E me deixa próximo De bons lugares Também Tô voltando Na alça Então isso aqui Tá ok Ou eu poderia Farmar Prestígio Dele Né Tipo Isso aqui Me dá uma quantidade Absurda De prestígio 17 pontos De prestígio É muita coisa 17 pontos De prestígio É muita coisa Pra quem tem 11 Isso aqui é um Trade node Meio inútil Pra mim Vai me Me possibilitar Fazer borda Com nações Não exatamente Que eu Vou importar Não ganho nada De muito novo Aqui não É eu acho Que eu vou Farmar prestígio Em cima desse cara A minha prestígio É um pouco Melhor Eu quero Fazer o arm drill Com esse cara Eu vou fazer Aqui em cima De look Na verdade Deixa eu olhar Onde eu tenho Unrest Só nessa região Aqui Com isso aqui Eventualmente Vai ser desmolente Então ele se vira 7.1 Deixa eu trazer Esse cara Pra cá O claim O claim dele Acabou de expirar Tá vendo Ou ele clamou De novo Não sei Não Ele não tem Herdeiro Se eu tiver Um royal marriage Bom Em teoria Eu tenho Um royal marriage Com esse cara Aqui Deixa eu Vamos fazer Essa paz Aqui primeiro Vou formar Prestígio Basicamente Isso tá ok Perfeito Perfeito Prestígio De formado Com sucesso Vou fazer Um royal marriage Com esse cara Que é ruim Vai me colocar Bom Eu tenho até acesso Militar Com o centro Whatever E agora Eu posso Clamar Seu trono Simples Assim É fácil Assim Sério Full Maintenance Multiple Bom Esse multiple Aqui não Importa Porque Ele tem Esse aqui Que tá Full Maintenance Capital Fort Full Maintenance Capital Fort Capital Fort Etc 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 Deixa eu ver Uma coisa Ai Adoro Esse jogo Meu Deus Que jogo Bom Como eu amo Europinha 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 Bom Obviamente Eu vou Forçar A P1 E vou Pegar Isso Aqui Porque Isso Aqui Deveria Me pertencer Apolonia Que meteu A mão Aqui De graça Galera Eu vou Encerrar O episódio Tá No próximo Episódio Nós Vamos Fazer O setup Necessário Aqui Pra Poder Garantir O trono Da Polonia Meu nome É Maka Mais Um prazer Ter vocês Comigo Um abraço Até mais Tchau Tchau